I don't wanna waste what's left And all I'm alone We'll go Through the wastelands, through the highways Through my shadow, through the sun rays And all I'm alone Fala Gamezzi, aqui é o Gamezzi, trazer meu vídeo pra você E ó, onde eu tô? Tá aqui ó, no Free Fire Que começou esse canal tudo Isso aqui ó, eu tô com essa skin doidona Aqui porque eu tava jogando com ela Mas vou jogar com ela mesmo assim Se não gostou, reclama nos comentários Vamos ver Eu acho que é melhor começar a jogar uma clássica Aqui, esse daí já tá me irritando Aparecendo na tela Vamos jogar Hoje Peraí galera, vou esperar um pouco Com essa porcaria aqui, vou até pausar aqui Poxa, cala É assim, mentira É que não deu muito, aí eu coloquei Na ranqueada aqui Na clássica eu não queria aceitar não Acho que tá brigado com a ranqueada É clássica Assim Mano, tá difícil controlar essa porcaria aqui Mano, sem essa merda aqui Pra cá Eu tô falando que minha mão é uma merda Eu tô doido já Ah galera, agora mano É umas seis e pouco da manhã Tá vendo aí ó Seis e pouco E essa merda tá bugando ainda Pra piorar Não ganha não Não deixa na mão não Ou é foda de gravar full file mano O foda é esse Você tenta jogar o jogo Ou o jogo trava Quando você quer gravar Ah, vou colocar o suave Peraí, deixa eu colocar essa merda aqui Ó, mas não consegui Eu nem tô pulando certo direito É, vocês tão vendo aí O dedo tá aparecendo muito aqui Eu tô tentando fazer pra ele afastar Mas eu não quero não Você Fica longe Fica longe Entendeu? Arr Arr Mano, qual é o problema mano É sério Qual é o problema desse vídeo Eu já falei Eu tomei uma coisa muito louca Tomou bosta? Não Que nojo Opa, 12 e nova Ainda bem Vai me ajudar esse lag Imagina eu querer gravar um vídeo rápido Jogando um jogo bem rápido Aí eu tô lascado Porque essa porcaria de Deus Aparece muito pra lá Ó Mano, meu dedo é muito grande Será que se eu trocar de lado Mano É, dá certo Ai mesmo, fone É, né Vamos ver se não tem ninguém aqui Subindo na maciota Dando um pouquinho de lag Vai fazer o que, né Caraca, mano Que milagre Eu vou morrer até agora Aí aparece um cara e me mata Aí, aí eu fico bem Bem irritado Só toma um pouquinho Esqueci minha Esqueci a outra parte Ah, esquece Ó Eu inferno esse negócio de gravação Deixa eu colocar aqui do lado Agora se for também Atrapalhar ali também Eu não sei Eu não sei o que eu tô cantando Mas vamos pôr fight Cacete, mano Milagre que não caiu ninguém Caiu um cara aqui comigo Mas não sei onde isso vai parar Deixa eu ver se eu tá por aqui Termina terrestre Termina terrestre Maruti era aqui Ah não, peraí Primeira granada de luz Depois isso Bom, peguei uma panela melhor Não faz sentido Mas vamos lá Isso aqui tá um tédio Vamos ver o que tem mais pra frente Opa Não, deve ser minha imaginação mesmo Fértil Essa merda aqui, mano Tá me atrapalhando também Deixa eu colocar essa porcaria aqui Vai Pronto, não dá pra ver metade do mapa Vamos lá Eu tenho que saber um lugar Pra colocar isso Será que eu peguei meu token? Eu não sei, mano Eu nem sei o que eu comi hoje Ah, meu Deus do céu Tô tomando tiro Ô, susto, cacete, mano Tô vendo você ali atrás da árvore Pertinho Você acha que eu não vi você, não? Sai daí Pra eu tomar tiro também Acho que assim não vai dar Ô, essa merda quase me massa, mano Essa merda quase me matou Peraí, pô Não faz isso aí não, mano Quase morri Ah, pronto Ele fugiu Maravilha Agora tô com medo de sair daqui Eu tô sem gel Ah, não Achei uma Estou Vamos lá Continuando A jornada Em busca Sei lá do que É mais Vamos lá Cara, tem que arrumar Um gazinho Aqui Ó, o espertinho ali, ó Eu tô falando, mano O lag não deixa jogar sério Nossa, galera Vocês viram, mano O espertinho tava querendo me matar ainda Ah, não, pô Eu tô lá, galera Você quer me matar ele no carro Sacanagem Fala Bom, mas como eu queria ter uma vida terrestre Aí, galera Comente aí embaixo também Alguns aplicativos aí Pra eu Melhorar mais os vídeos Porque isso aqui, ó Porque isso aqui é o único que eu achei O outro que eu achei Não dava pra gravar a tela Ficava todo preto Não sei porquê Acho que é a luz Nem pega essa merda dele O ruim, mano É que eu tô tentando jogar Eu tô tentando gravar E jogar ao mesmo tempo, pô Não dá tanto certo Ah, eu gosto desse vídeo Pra lamentar daqui a pouco mesmo Sai daí, ô pistoleiro Vai Pistoleiro Sai daí, ô É, sei lá Alguma coisa Eu tô aparecendo aí, mano Desaparecendo aqui, ô Ah, tem muita gente Que porcaria Nessas Hoje mataram o cara Não sei da onde Mas mataram Poxa, vou esperar daqui, pô Vai se ele vai pra lá Pra outear Sabe o que é a pior parte? Que o barulho aqui Vai me salvar ao mesmo tempo Essa é a pior parte Mas vamos pra lá Cacete Ali, 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 ó Ô, mano Com essa arma aqui É difícil Olha esse gelateu What? Oxi O cara sumiu, mano Tipo Harry Potter Mágico Só se for Tá doido Nem vi o cara Cara, eu não matei ninguém, mano Mas eu tô entre os 13 Porque tendo alguém aqui E gravando vídeo Tá difícil Tá, vamos lá Primeiro Ele traga a granada Eu vou pro outro lado Olha ali, ó Eu tô falando Caraca, acho que eu sou burro, pô Oi Ah, pronto O que precisava O que faltava Eu tô sem Sem kit Uh, ainda bem Tem alguém trocando com ele Putz Sai daí, pistoleiro Agora que Agora que tá em cima E quem tá aí embaixo Na verdade, na vida Todo mundo tá aí embaixo Quero ver se eu acho O loot do outro, mano Achei Droga Tem caracosta Ai, meu Deus do céu Lascou Ferrou muito Oi Esse lag aqui não ajuda muito, não Matou ainda Cretino Ainda foi com capa, mano E eu desliguei essa bagaça Voltando Mas teve problemas técnicos E olha Filha da mãe Me deu um capa ainda, mano Eu falei Não tem como jogar E gravar vídeo Nesse tempo Ou será que tem É claro que tem Só eu parar de olhar Pra aquela tela Maldita Pronto Só isso Mas eu consegui Alguns pontos Mas não matei ninguém Esse foi ruim Não quero ninguém aqui Tô de novo Tranquilo Vou contar esse vídeo Pela metade Daqui a pouco Esse vídeo aqui Só vai ter as melhores partes Vou gravar a partida toda Mas vou cortar Pela metade Já as partes Como eu lagando E cantando Cara que casa Tem só uma pistola E um colete Level 3 É sério E uma mochila Level 1 Oh Merda Oh chatura Também O queitinha O queitinha Ai não Eu tô tirando Essas palavras Não é sério Caraca Tá de brincadeira O Free Fire Tá de brincadeira Eu vou ficar com essa pistola É a mais bonita Se eu for aqui em cima Não vou achar nenhuma arma boa Não mais é menos Tá bom Tá bom Parabéns Não vou Não vou mais Eu não vou mano O que eu tô mano Eu já lutei 3 Meu nome é uma arma Finalmente Depois de 3 séculos Não 3 séculos Talvez 3 Ou 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 1 e meio de minuto Só isso Vou fritar miolas agora Só dando tapar Assim ó Pá 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 Vou falar não Só que preciso pra jogar assim Ô filha da égua Tu só tomou 2 tiros Sai daí Pera aí Ele vai ver só Eu sei que eu vou jogar isso aqui Estrategicamente Ah morre vai 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 Morreu Morreu Pronto Tá feliz Como o cara estaria feliz Se depois perder Ou perder ponto né É chato Por que não deixou o cara em paz? Não Porque depois ele ia me matar Vocês não usam a cabeça não? Não sente perda de mim não? Também? Vídeo longo, tento de dia Só que não vou cometer aquele erro De passado, de esquecer Como eu disse no vídeo de atenção Não vou cometer o mesmo erro duas vezes Tirar aquele barril e já volto Eu não acredito, sério Não deixou nem pegar gelo Miserável Só pra falar, não foi esse cara aí que me matou não Foi o outro que me matou agora Que ótimo Mas vamos lá, eu vou finalizar esse vídeo aqui de novo Vou finalizar esse vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like aí Comente aí minha volta Ou arrependimento de gravar essa partida Sério Tá bom Um abraço Mano Raiohead Tchau